Música O povo está na rua, o governo está na rua, o governo está na rua, o governo está na rua. É um absurdo isso aqui, é um absurdo. É um absurdo. Tem que largar o carro por causa da comunidade. Manda a voz de ficar. Tem que largar o carro, 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 tem que largar o carro. Estamos aqui com os líderes do movimento contra o combustível, a corrupção e o preço abusivo sobre nossos consumidores. Venho aqui no gabinete do nosso amigo Cajuru dizer para ele que esse projeto nasceu pela rede social dele, como também o movimento de paralisação das distribuidoras, ele estava em primeiro lugar às 3 horas da manhã da segunda-feira do dia 13 de 11 de 2017, onde nasceu tudo. Se não fosse a força do Cajuru, eu não teria força para encabeçar juntamente com os outros líderes de continuar esse movimento. Então estamos aqui em agradecimento da rede social dele ter nascido essa prova para acabar com o cartel Goiânia. São duas horas da manhã, aqui estacionamento do estádio Serra Dourada. Começa de uma vez o protesto contra o criminoso aumento da gasolina, do óleo diesel, do álcool, do etanol. Goiânia dá o pontapé inicial. É uma concentração que foi acertada pelas redes sociais entre goianienses, aí está o buzinaço, motoristas, aí estão todos eles. Nós estamos juntos neste protesto contra a gasolina com o valor médio mais caro do Brasil. Todos esses goianienses vão agora para um local estratégico, onde haverá o maior protesto já feito em Goiânia até agora. O último foi na sexta-feira, na Praça Cívica, em frente ao Palácio do Governo. Os motoristas querem a redução do ICMS, que é o mais caro do Brasil também, do governo Marconi Perillo. O mesmo que prometera reduzir este ICMS em 50%, na verdade só neste ano já aumentou em 37%. Daí o cartel do combustível, com a gasolina, com o álcool, que ninguém consegue aceitar e que traz esta indignação. Então, senhor Marconi, vai nos escutar hoje, meu querido. De qualquer forma, né? Até porque na campanha ele prometeu que iria reduzir 50% do ICMS, que é o mais caro do Brasil, vocês sabem disso, né? Com certeza. E a gasolina é exatamente a maior receita do Estado, ou seja, a receita do ICMS do Estado de Goiás, senhoras e senhores, mas a gasolina, ou seja, o combustível, representa 50% da receita. Escuta aí. Ao povo que me ouve aqui agora, nós vamos acabar com essa vergonha. O povo merece respeito e o imposto de Goiás é o mais caro do Brasil, é o mais vergonhoso do Brasil. E eu, no primeiro dia também, vou enviar uma mensagem para a Assembleia, reduzindo o imposto da energia, da água, da gasolina, do gás de cozinha, porque isso é cidadania. Esse é um compromisso que eu assumo aqui. Eu vou acabar com essa indecência, se Deus quiser. Você que está com medo aí, que está em casa, está com medo, não precisa ter medo. O campeoneiro está com nós e nós estamos pacificamente, o pessoal da distribuidora aqui, nós já avisamos que é tranquilo. Aí está o buzinaço. Está na área, vai estacionar e não pega a senha. Os campeões vão chegando. Não chegando e está na rua. Os próprios caminhoneiros estão dando apoio aos goianienses que vão se juntando aqui. Nenhum caminhão entrou e nenhum caminhão saiu. E num giro que o Alexandre Machado faz, são quase 100 caminhões parados, literalmente. Imaginem o prejuízo dos postos de gasolina nesta segunda-feira até o feriado de quarta-feira, depois de amanhã, 15 de novembro. Cinco e meia da tarde aqui em Goiânia, neste domingo 27 de maio de 2018. Vocês acompanharam aí o roteiro de tudo o que aconteceu quase sete meses atrás, quando pela primeira vez houve um protesto pra valer, pelo menos por uma semana, aqui em Goiânia, no estado de Goiás. E eu, hoje, estou em um dos mais importantes postos de gasolina da capital goiana. E os dois frentistas ali estão. E dizem o que a mim? Cajuru só tem diesel. Ou seja, não tem gasolina, não tem álcool, exatamente seis dias depois da maior greve do Brasil, que continua, que não para, os caminhoneiros unidos em todo o país. Bem, senhoras e senhores goianienses, jovens, goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente. Eu, Jorge Cajuru, como seu empregado público, 100% antipolítico profissional, graças a Deus, e prazerosamente voluntário, e desde o primeiro dia do mandato e até o último dia, não só de vez em quando, para jogar para a galera e dizer que faz economia. Porque isso deveria ser em todo o Brasil. Mas, enfim, eu, francamente, penso que todos nós, no país, devemos separar o que significa a palavra golpe militar. Essa frase. Golpe militar não tem nada a ver com aquilo que está sentindo o brasileiro de verdade. O brasileiro indignado. O que ele quer é o fim da corrupção. O que ele quer é uma profunda mudança nessa classe política brasileira que só pensa nela, exclusivamente nela. Eu recebi ontem à noite, da cidade de Acreúna, a primeira das cidades goianas a iniciar esta fortíssima e emocionante, pacífica greve dos caminhoneiros. Hoje, Tumbiara está mais forte. Mas, mesmo ontem, com forças armadas, com a polícia impedindo os caminhões nas estradas, os caminhoneiros faziam o seu arroz carreteiro e continuavam a protestar e garantiam a mim em vídeo que não vão parar. O Roberto, o Elcio e também o Fabrício e mais de 100 outros caminhoneiros enviaram este vídeo a mim e eu os convido para que possamos ver juntos. Manda para o lado. Nós estamos em Acreúna, paralisação geral, greve geral dos caminhoneiros. Nós não vamos parar. Estão mentindo aí, falando que a gente parou. Em janeiro, Jorge Cajuru defendeu essa ideia e pedimos a você, Jorge Cajuru e Datena, nos ajude. Hoje chegou aqui a PRF, o Eliminar, para que nós saíssemos da estrada. Nós não vamos sair. Vamos continuar com a manifestação pacífica como está sendo feito. Em Acreúna, Goiás. Jorge Cajuru e Datena, nos ajude. Eu quero chamar a atenção dos políticos. senhores senadores, senhores deputados, principalmente você, presidente, em vez de cortar na carne do povo brasileiro, corte na carne de vocês, faça como o Jorge Cajuru, siga o exemplo dele. Prestar atenção na palavra do Fabrício, neste caminhoneiro, o resumo do que eu falei anteriormente. É o reflexo do país que não aguenta mais tanto desrespeito ao dinheiro público, tanta gastança, tanto imposto, a carga tributária maior do mundo. Tudo é maior do mundo. Os políticos mais corruptos do mundo, os políticos mais caros do mundo, os impostos mais caros do mundo, os juros mais caros do mundo. Então, prestem atenção em uma informação publicada hoje pela revista Época do grupo Globo, mesmo tendo a Globo suas posições tristes ultimamente. Por hora, anualmente, cada parlamentar, entre os 513 deputados federais e os 81 senadores da República, cada um deles custa por hora um bilhão cento e sessenta mil reais. Eu não sei se eu falei certo. Não, está errado. É um milhão por hora. Vamos lá, de novo. Pode ir? De novo, hein? Um, dois, olha o último top, três. Prestar atenção, vocês em todo o Brasil e fora do Brasil, Olha o reflexo da palavra do caminhoneiro Fabrício. Exatamente o que eu alertava no início desta minha passagem, depois de todo o roteiro de uma greve que começou em Goiânia com motoristas e hoje se estende a todos os caminhoneiros do Brasil. É a indignação, a revolta, o não, a gastança da classe política neste país. O desrespeito ao dinheiro público e o fato deles não aceitarem cortar na carne. Hoje, pasmem, a revista Época publicou uma informação oficial de Brasília. Cada parlamentar deste país, entre os 513 deputados federais e os 81 senadores da República, cada um deles custa, por hora, anualmente no Brasil, um milhão cento e sessenta mil reais. Eu vou repetir, por hora, eles custam um milhão cento e sessenta mil reais, anualmente. Por hora, gente. Será que eles não poderiam abrir mão de pelo menos 50%? Não sejam radicais, talvez, como o Cajuru, que não precisa do dinheiro público para sobreviver, graças a Deus, porque eu pedi muito pouco a essa vida e esse pouco Deus me deu em dúvida. Mas abram mão de 50%. Vejam o tamanho da economia que vocês da classe política iriam proporcionar e alegrar a esta nação, que certamente não iria querer agora, nas próximas eleições, uma mudança profunda e radical e o fim de vocês taxados como corruptos porque não querem cortar na carne. Não precisaria jamais deste altíssimo imposto, deste altíssimo ICMS, desde o gás da cozinha até a gasolina, passando pelo etanol, pelo diesel, pelo álcool e todos os outros impostos do nosso Brasil, não precisaria de reforma trabalhista, nem de reforma tributária. Para quê? Se vocês economizassem 50% do que vocês políticos gastam no Brasil, no Congresso, no Senado, nas câmaras municipais, nas prefeituras, nos governos, vocês não abrem mão de nada. E eu sei disso, com 17 meses de mandato, que vou completar agora no final do mês de maio, eu sei o que passei no início, no primeiro dia, quando registrei em cartório, que não aceitaria dentro do meu bolso nenhum centavo do seu dinheiro público. A maioria de meus colegas quase que me execrou, para não dizer quase que me agrediu. E quem que abriu mão? Ninguém, não em Goiânia, em lugar nenhum do Brasil. São jatinhos particulares, passagens aéreas, que inclusive tem, infelizmente, a mancha de uma goiana, a senadora Lúcia Vânia, que segundo o jornal O Globo e a revista Exame, é a senadora que mais gasta com jatinho particular, para viajar de Goiânia para Rio Verde, com passagem aérea, quase 300 mil reais, é muita mordomia. E eles não abrem elas, os políticos de forma geral, nem um deles abre mão de nenhum centavo público. Eles querem tudo, todas as tetas públicas, todas as mordomias. Se vocês economizassem a metade, pensem na economia que este país teria, e não estaria vivendo este momento triste de revolta. A greve não pode parar, evidentemente. Só mesmo quem não pensa em um país melhor, quem não pensa no futuro de seus filhos, de seus netos, para ser contra a greve dos caminhoneiros, que não é dos caminhoneiros, é dos brasileiros, é de qualquer cidadão, de qualquer cidadã, que não suporta mais este país, com tanto desrespeito, porque é muito fácil, e aí eu fico indignado. Por isso eu apresentei no início desta reportagem, deste domingo 27 de maio de 2018, o que aconteceu sete meses atrás aqui em Goiânia, em novembro do início, quando da greve dos motoristas contra o combustível, o aumento, o imposto, o ICMS. Porque tem político que vem declarar apoio à greve dos caminhoneiros, mas ele nada faz, ele não corta na carne nenhuma de suas mordomias, nenhum de seus gastos, e ele aparece agora para jogar para a galera, para fazer média. Ele não vai, ele não participa, ele não enfrenta, ele não diz o que está acontecendo com o país. Porque para o presidente Temer e outros políticos, é muito fácil de ser os gabinetes. Fazem declarações, alguns dão apoio, outros não, só que eles estão lá, protegidos, com segurança, lá não falta comida para eles, não vai haver problema de gás de cozinha, lá não falta absolutamente nada, gasolina para eles, o avião está à disposição deles na hora que eles querem. Essa é a realidade. Então chegou a hora do Brasil entender que esta não é uma greve exclusiva de uma classe que merece o nosso respeito. É a greve de um país inteiro que está mostrando a sua cara e que está cheia de ratos na piscina. Cheia de ratos na piscina, como já cantava há quanto tempo, casusa. E eu vou encerrar esta reportagem trazendo uma menina nordestina, que em um vídeo, através da literatura do Cordel, ela nos dá uma aula de cidadania, uma aula de exemplo, uma aula de resistência, não só para os heróis caminhoneiros, para todos os brasileiros. Vejam, e é impossível não se arrepiar. Manda para o ar. Todo povo brasileiro se arrepende do que fez, não pela escolha do voto, mas por votar outra vez. Essa raça não merece, quem me dera se eu pudesse dar fim nessa estupidez. Engraçado é esse povo que põe culpa em nordestino. O meu povo nunca quis promover esse destino, só tem culpa a ambição que vive no coração dessa ruma de cretino. É vergonhoso para o Brasil ser tomado por ladrão. Acambado no Congresso que não pensa na nação. Se seu bolso estiver cheio, sua conta em demaseio, que se dane o cidadão. Triste é ver nosso país totalmente extasiado. Aumento de combustível deixando tudo parado. Porque cada golpe novo, quem se lasca é só o povo com direito extraviado. Nós que estamos de fora, precisamos reagir. Nossa voz vai guerrear, ninguém vai nos impedir. Somos nós contra a elite. Quero ver quem dá limite se o povo vão se reunir. Não precisa vir armado reprimir o cidadão, Pois a nossa maior arma é o grito da nação. Não se quer prejudicar, mas é preciso externar sempre a nossa opinião. Quem fez essa zorra toda, deve estar muito feliz. Vendo tudo desandar, bem debaixo do nariz. Eu fico sem gasolina, ando a pé em toda esquina, mas não sou este infeliz. Hoje eu sou caminhoneira. Quem acha ruim, que desate. O nosso cego que eles deram, nos levando em disparate. Sou nordeste, sou valente, defendendo a minha gente. Estou pronta para o combate. Se arrepiaram ou não? Uma garota, hein? Do nordeste brasileiro. Última informação. Vocês sabiam que em 1972, uma greve dos caminhoneiros no Chile, aqui próximo, América do Sul, no Chile, durou 26 dias e derrubou, derrubou literalmente o governo? Por que isto não pode acontecer no Brasil? Pensem, reflitam. Daqui a pouco, às sete da noite, Melissa Garcia apresenta a edição especial de domingo do seu telejornal A Voz de Goiás. Agradecidíssimo. A Voz de Goiás não deu conta de ter carro. Eu tenho imposto a se cobrar. Imposto muito alto, era de suporta mais. Não deu conta de ter carro. Vai se imposto alto, Não deu conta de ter carro. Vou ter que andar de ônibus. Estamos aqui com os líderes do movimento contra o combustível, a corrupção e o preço abusivo sobre nossos consumidores. Venho aqui no gabinete do nosso amigo Cajuru dizer para ele que esse projeto nasceu pela rede social dele, como também o movimento de paralisação das distribuidoras. Ele estava em primeiro lugar às 3 horas da manhã da segunda-feira do dia 13 de 11 de 2017, onde nasceu tudo. Se não fosse a força do Cajuru, eu não teria força para encabeçar juntamente com os outros líderes de continuar esse movimento. Então estamos aqui em agradecimento da rede social dele ter nascido essa prova para acabar com o cartel Goiânia. São 2 horas da manhã aqui em estacionamento do estádio Serra Dourada. Começa de uma vez o protesto contra o criminoso aumento da gasolina, do óleo diesel, do álcool, do etanol. Goiânia dá o pontapé inicial. É uma concentração que foi acertada pelas redes sociais entre goianienses, aí está o buzinaço, motoristas, aí estão todos eles. Nós estamos juntos neste protesto contra a gasolina com o valor médio mais caro do Brasil. Todos esses goianienses vão agora para um local estratégico, onde haverá o maior protesto já feito em Goiânia até agora. O último foi na sexta-feira, na Praça Cívica, em frente ao Palácio do Governo. Os motoristas querem a redução do ICMS, que é o mais caro do Brasil também, do governo Marconi Perillo, o mesmo que prometera reduzir este ICMS em 50%, na verdade só neste ano já aumentou em 37%. Daí o cartel do combustível, com a gasolina, com o álcool, que ninguém consegue aceitar e que traz esta indignação. Então, senhor Marconi, vai nos escutar hoje, meu querido. De qualquer forma, né? Até porque na campanha ele prometeu que iria reduzir 50% do ICMS, que é o mais caro do Brasil, vocês sabem disso, né? Com certeza. E a gasolina é exatamente a maior receita do Estado, ou seja, a receita do ICMS do Estado de Goiás, senhoras e senhores, a gasolina, ou seja, o combustível, representa 50% da receita. Escuta aí. Ao povo que me ouve aqui agora, nós vamos acabar com essa vergonha. O povo merece respeito e o imposto de Goiás é o mais caro do Brasil, é o mais vergonhoso do Brasil. E eu, no primeiro dia também, vou enviar uma mensagem para a Assembleia, reduzindo o imposto da energia, da água, da gasolina, do gás de cozinha, porque isso é cidadania. Esse é um compromisso que eu assumo aqui. Eu vou acabar com essa indecência, se Deus quiser. Você que está com medo aí, que está em casa, está com medo, não precisa ter medo. O campeonato está com nós. E nós estamos pacificamente, o pessoal da distribuidora aqui, nós já avisamos que é tranquilo. Os próprios caminhoneiros estão dando apoio. Aos goianenses que vão se juntando aqui, nenhum caminhão entrou e nenhum caminhão saiu. Num giro que o Alexandre Machado faz, são quase 100 caminhões parados, literalmente. Imaginem o prejuízo dos postos de gasolina nesta segunda-feira até o feriado de quarta-feira, depois de amanhã, 15 de novembro. 5h30 da tarde aqui em Goiânia, neste domingo 27 de maio de 2018. Vocês acompanharam aí o roteiro de tudo o que aconteceu quase sete meses atrás, quando pela primeira vez houve um protesto pra valer, pelo menos por uma semana, aqui em Goiânia, no estado de Goiás. E eu, hoje, estou em um dos mais importantes postos de gasolina da capital goiana, e os dois frentistas ali estão. E dizem o que a mim? Cajuru só tem diesel. Ou seja, não tem gasolina, não tem álcool, exatamente seis dias depois da maior greve do Brasil, que continua, que não para, os caminhoneiros unidos em todo o país. Bem, senhoras e senhores goianienses, jovens, goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente. Eu, Jorge Cajuru, como seu empregado público, 100% antipolítico profissional, graças a Deus, e prazerosamente voluntário, e desde o primeiro dia do mandato, e até o último dia, não só de vez em quando, pra jogar pra galera e dizer que faz economia. Porque isso deveria ser em todo o Brasil. Mas, enfim, eu, francamente, penso que todos nós, no país, devemos separar o que significa a palavra golpe militar. Essa frase, golpe militar, não tem nada a ver com aquilo que está sentindo o brasileiro de verdade. O brasileiro indignado. O que ele quer é o fim da corrupção. O que ele quer é uma profunda mudança nessa classe política brasileira, que só pensa nela, exclusivamente nela. Eu recebi, ontem à noite, da cidade de Acreúna, a primeira das cidades goianas a iniciar esta fortíssima e emocionante, pacífica greve dos caminhoneiros. Hoje, Tumbiara está mais forte. Mas, mesmo ontem, com forças armadas, com a polícia impedindo os caminhões nas estradas, os caminhoneiros faziam o seu arroz carreteiro e continuavam a protestar e garantiam a mim, em vídeo, que não vão parar. O Roberto, o Elcio e também o Fabrício e mais de 100 outros caminhoneiros enviaram este vídeo a mim e eu os convido para que possamos ver juntos. Manda para o lado. Nós estamos em Acreúna, paralisação geral, greve geral dos caminhoneiros. Nós não vamos parar tão mentindo aí, falando que a gente parou. Em janeiro, Jorge Cajuru defendeu essa ideia e pedimos a você, Jorge Cajuru e Datena, nos ajude. Hoje chegou aqui a PRF preliminar para que nós saíssemos da estrada. Nós não vamos sair, vamos continuar com a manifestação pacífica como está sendo feito. Eu quero chamar a atenção dos políticos desse nosso país, senhores senadores, senhores deputados, principalmente você, presidente, em vez de cortar na carne do povo brasileiro, corte na carne de vocês, faça como o Jorge Cajuru, siga o exemplo dele. Prestar atenção na palavra do Fabrício, deste caminhoneiro, o resumo do que eu falei anteriormente. É o reflexo do país que não aguenta mais, tanto desrespeito ao dinheiro público, tanta gastança, tanto imposto, a carga tributária maior do mundo, tudo é maior do mundo. Os políticos mais corruptos do mundo, os políticos mais caros do mundo, os impostos mais caros do mundo, os juros mais caros do mundo, tudo isto. Então prestem atenção em uma informação publicada hoje pela revista Época do Grupo Globo, mesmo tendo a Globo suas posições tristes ultimamente. Por hora, anualmente, cada parlamentar, entre os 513 deputados federais e os 81 senadores da República, cada um deles custa, por hora, um bilhão 160 mil reais. Eu não sei se eu falei certo. Não, está errado. É um milhão por hora. Vamos lá, de novo. Pode ir, pode ir de novo, vai. Um, dois, olha o último top, três. Prestaram atenção? Vocês em todo o Brasil e fora do Brasil, olha o reflexo da palavra do caminhoneiro Fabrício. Exatamente o que eu alertava no início desta minha passagem, depois de todo o roteiro de uma greve que começou em Goiânia com motoristas e hoje se estende a todos os caminhoneiros do Brasil, é a indignação, a revolta, o não, a gastança da classe política neste país, o desrespeito ao dinheiro público e o fato deles não aceitarem cortar na carne. Hoje, hoje, basmem, a revista Época publicou uma informação oficial de Brasília. Cada parlamentar deste país, entre os 513 deputados federais e os 81 senadores da República, cada um deles custa, por hora, anualmente no Brasil, um milhão e 160 mil reais. Eu vou repetir, por hora, eles custam um milhão e 160 mil reais anualmente, por hora, gente. Será que eles não poderiam abrir mão de pelo menos 50%? Não sejam radicais, talvez, como o Cajuru, que não precisa do dinheiro público para sobreviver, graças a Deus, porque eu pedi muito pouco a essa vinda e esse pouco Deus me deu em dobro. Mas abram mão de 50%. Vejam o tamanho da economia que vocês da classe política iriam proporcionar e alegrar a esta nação, que certamente não iria querer agora, nas próximas eleições, uma mudança profunda e radical. E o fim de vocês, taxados como corruptos, porque não querem cortar na carne. Não precisaria jamais deste altíssimo imposto, deste altíssimo ICMS, desde o gás da cozinha até a gasolina, passando pelo etanol, pelo diesel, pelo álcool e todos os outros impostos do nosso Brasil. E todos os outros impostos do nosso Brasil não precisaria de reforma trabalhista, nem de reforma tributária. Para quê? Se vocês economizassem 50% do que vocês políticos gastam no Brasil, no Congresso, no Senado, nas câmaras municipais, nas prefeituras, nos governos, vocês não abrem mão de nada. E eu sei disso. Com 17 meses de mandato, que vou completar agora no final do mês de maio, eu sei o que passei no início, no primeiro dia, quando registrei em cartório, que não aceitaria, dentro do meu bolso, nenhum centavo do seu dinheiro público. A maioria de meus colegas quase que me execrou, para não dizer quase que me agrediu. E quem que abriu mão? Ninguém. Não em Goiânia, em lugar nenhum do Brasil. São jatinhos particulares, passagens aéreas, que inclusive tem, felizmente, a mancha de uma goiana, a senadora Lúcia Vânia, que segundo o jornal O Globo e a revista Exame, é a senadora que mais gasta, com jatinho particular, para viajar de Goiânia para Rio Verde, com passagem aérea, quase 300 mil reais. É muita mordomia. E eles não abrem elas, os políticos, de forma geral, nem eles abrem mão de nenhum centavo público. Eles querem tudo, todas as tetas públicas, todas as mordomias. Se vocês economizassem a metade, pensem na economia que este país teria, e não estaria vivendo este momento triste de revolta. A greve não pode parar, evidentemente. Só mesmo quem não pensa em um país melhor, quem não pensa no futuro de seus filhos, de seus netos, para ser contra a greve dos caminhoneiros, que não é dos caminhoneiros, é dos brasileiros, é de qualquer cidadão, de qualquer cidadã, que não suporta mais este país, com tanto desrespeito, porque é muito fácil, e aí eu fico indignado. Por isso, apresentei no início desta reportagem, deste domingo 27 de maio de 2018, o que aconteceu sete meses atrás, aqui em Goiânia, em novembro do início, quando da greve dos motoristas contra o combustível, o aumento, o imposto, o ICMS, porque tem político que vem declarar apoio à greve dos caminhoneiros, mas ele nada faz, ele não corta na carne nenhuma de suas mordomias, nenhum de seus gastos, e ele aparece agora para jogar para a galera, para fazer média. Ele não vai, ele não participa, ele não enfrenta, ele não diz o que está acontecendo com o país. Porque para o presidente Temer e outros políticos, é muito fácil de ser os gabinetes. Fazem declarações, alguns dão apoio, outros não, só que eles estão lá, protegidos, com segurança, lá não falta comida para eles, não vai haver problema de gás de cozinha, lá não falta absolutamente nada, gasolina para eles, o avião está à disposição deles na hora que eles querem. Essa é a realidade. Então chegou a hora do Brasil entender que esta não é uma greve exclusiva de uma classe que merece o nosso respeito, é a greve de um país inteiro que está mostrando a sua cara e que está cheia de ratos na piscina. Cheia de ratos na piscina, como já cantava há quanto tempo, casusa. E eu vou encerrar esta reportagem trazendo uma menina nordestina que em um vídeo, através da literatura do Cordel, ela nos dá uma aula de cidadania, uma aula de exemplo, uma aula de resistência, não só para os heróis caminhoneiros, para todos os brasileiros. Vejam que é impossível não se arrepiar. Manda para o ar. Todo povo brasileiro se arrepende do que fez, não pela escolha do voto, mas por votar outra vez. Essa raça não merece, quem me dera se eu pudesse dar fim nessa estupidez. Engraçado é esse povo que põe culpa em nordestino, o meu povo nunca quis promover esse destino, só tem culpa a ambição que vive no coração dessa ruma de cretino. É vergonhoso para o Brasil ser tomado por ladrão. Acambada no Congresso que não pensa na nação, se seu bolso estiver cheio, sua conta em demaseio, que se dane o cidadão. Triste é ver nosso país totalmente extasiado, aumento de combustível deixando tudo parado, porque cada golpe novo quem se lasca é só o povo com direito extraviado. Nós que estamos de fora, precisamos reagir, nossa voz vai guerrear, ninguém vai nos impedir, somos nós contra a elite, quero ver quem dá limite se o povo vão se reunir. Não precisa vir armado, reprimir o cidadão, pois a nossa maior arma é o grito da nação. Não se quer prejudicar, mas é preciso externar sempre a nossa opinião. Quem fez essa zorra toda deve estar muito feliz, vendo tudo desandar bem debaixo do nariz. Eu fico sem gasolina, anda a pé em toda esquina, mas não sou este infeliz. Hoje eu sou caminhoneira, quem acha ruim que desate, o nocegue que eles deram, nos levando em disparate. Sou nordeste, sou valente, defendendo a minha gente, estou pronta para o combate. Se arrepiaram ou não? Uma garota, hein? Do nordeste brasileiro. Última informação. Vocês sabiam que em 1972, uma greve dos caminhoneiros no Chile, aqui próximo, América do Sul, no Chile, durou 26 dias e derrubou, derrubou literalmente o governo? Por que isto não pode acontecer no Brasil? Pensem, reflitam. Daqui a pouco, às sete da noite, Melissa Garcia apresenta a edição especial de domingo do seu telejornal A Voz de Goiás. Agradecidíssimo.